Olá, tudo bem com você? Hoje é dia de visitar um dos maiores museus de arte contemporânea do Brasil e o maior centro de arte ao ar livre da América Latina, o Iotim. Vamos lá? O Iotim está localizado em Brumadinho, Minas Gerais. Em uma cidade a apenas 60 quilômetros de Belo Horizonte. Acabamos de chegar no Iotim e por enquanto a acessibilidade aqui está muito bacana. Um funcionário veio e me ofereceu um carrinho de golfe adaptado para cadeira de rodas. Ele foi buscar e estou esperando ele chegar. Vamos ver como é que é esse carrinho. Mas por enquanto está muito bacana a experiência. Vou mostrar principalmente a acessibilidade, além das obras de arte contemporânea e dos jardins que lembram muito um jardim botânico. E aí Tchau, tchau. Chegando no Inhotim, eu descobri que quarta-feira é um dia que não se paga a entrada. Então fica a dica. Aqui possuem vários banheiros acessíveis, porém para quem necessita de ajuda como eu, tenho que lembrar que aqui não tem espaço família. Vou mostrar para vocês o mapa, para vocês terem uma ideia da extensão que é este museu. É muito bacana a preocupação que eles têm com o deficiente. Aqui eles têm cadeira de rodas para poder emprestar, umas cadeiras até boas, monoblocos. Como já vim com a minha, eu vou usar a minha mesa. Vamos começar o passeio. O museu não é 100% acessível. Ele possui o acesso para algumas obras e galerias através de grama, chão de terra e pedras rústicas, dificultando a locomoção. No Inhotim, há obras em galerias e obras em céu aberto. Elas estão divididas em três rotas. A amarela, que é mais próxima da entrada, a laranja e a rosa. O Museu Iotim tem obras de arte e jardins maravilhosos. Vale a pena a visita. O Museu Iotim tem uma audiência. Tchau, tchau. A arte contemporânea do Yotin não é só para ser vista, ela é também para ser sentida. Diversas artes são interativas. Diversas artes são interativas. Para os deficientes, eles agendam um carrinho que dá direito ao deficiente e um acompanhante durante 50 minutos e esse carrinho fica exclusivo durante esse tempo para o uso do deficiente. É muito importante usar esse carrinho principalmente para as rotas distante, como as rotas laranja e as rotas rosa. Agora nós estamos indo visitar algumas obras da Rota Laranja. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Nós estamos num jardim com plantas tóxicas, plantas aromáticas e um jardim desértico. Vamos aproveitar o passeio aqui. Aqui não adianta nem ter dó da cadeira e nem ter dó dos braços, porque é muito grande, mesmo com o carrinho, tem que tocar bastante cadeira mesmo e simbora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esses 50 minutos fornecidos não é um tempo muito grande, então você tem que dar prioridade para as obras mais distantes de seu interesse. Se você quer visitar todas as obras, um dia provavelmente será muito pouco. Recomendo dois dias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Delícia a parede de intestino. Isso porque está perto do almoço e nós ainda não almoçamos. Tchau, tchau. 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 No museu possuem várias lanchonetes e dois restaurantes. Uma dica bacana para almoçar é o restaurante Oiticica. Ele é comida a quilo e um preço justo. Muito boa comida, por sinal. Como algumas obras têm um acesso muito difícil, eu acho complicado um deficiente conseguir visitar o parque sozinho. Recomendo ir com acompanhante para desfrutar ao máximo do parque e também da companhia, claro. E aí 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 Espero que você tenha gostado do passeio. Se você já foi a um museu ou qualquer outro lugar com acesso mais complicado e tem aproveitado bastante, deixe nos comentários dizendo onde foi e como foi o passeio. Não se esqueça de deixar o joinha no vídeo e tchau. E aí E aí